Vamos conferir os lançamentos de séries de julho, então fica ligado aí! E antes de começar esse vídeo, já se inscreve no canal e clica no sininho pra não perder nenhum dos nossos vídeos. Galera, a primeira série que eu separei pra vocês pra esse mês é Resident Evil no Escuro Absoluto, que estreou dia 8 na Netflix. E essa é uma série de animação de 4 episódios, com uma média de 25 minutos cada um. E a série foi produzida pelo Hiroyuki Kobayashi, da Capcom. Trabalhou em vários games do Resident Evil. E os protagonistas da série são o Leon e a Claire, do Resident Evil 2. E aqui a gente vai ver os eventos que vão acontecer no Resident Evil entre o 4 e o 5. E a gente já fez vídeo aqui no canal falando dessa série e falando aqui o que a gente achou dela. E pra quem é fã de Gossip Girl, no dia 8 estreou a nova versão dessa série no HBO Max. E essa série aqui se passa 8 anos depois do que aconteceu ali na série original. E aqui uma nova geração de adolescentes, né, de um colégio particular de Nova York, eles começam ali a ser observados pelo site de fofocas Gossip Girl. E aí a gente vai acompanhar ali os dramas, os escândalos aí dessa nova galera. E pros fãs de A Tipical, no dia 9 vai estrear a quarta temporada na Netflix. E essa aqui é a quarta e última temporada da série que conta a história do Sam, que é o menino autista. E nas temporadas anteriores aqui a gente acompanhou o Sam, né, passando por desafios pessoais, desenvolvendo as habilidades dele pra superar os momentos complicados, além da relação dele ali com a família dele. E nesse mês aqui a gente vai ver o desfecho dessa história. E pra quem curte uma boa história de amor, no dia 9 vai estrear a terceira temporada de Virgin River na Netflix. E nessa série aqui a gente acompanha a Mel, que depois de sofrer um trauma ali bem forte, ela foge pra cidade de Virgin River. E ela vira enfermeira por lá. A adaptação dela nessa cidade pequena aí é bem complicada. E conforme ela vai conhecendo ali as pessoas, ela vai se envolvendo nos dramas da cidade e com as pessoas que moram lá. Essa série aqui é baseada nos livros da Robin Carr. Eu já assisti a primeira temporada e gostei. E quero ver o que vai rolar aqui nessa nova temporada. E no dia 11 vai estrear a minissérie The White Lotus na HBO. Nessa minissérie aqui a gente vai acompanhar os hóspedes aqui do resort The White Lotus no Havaí. E aí tudo começa bem tranquilo, com as pessoas chegando no resort, pra passar as férias. Mas depois de uns dias ali o clima começa a azedar. E a relação ali entre os turistas, os funcionários e o próprio ambiente vai começar a ficar bem esquisita. Eu fiquei bem intrigada aqui pelo trailer e fiquei com vontade de assistir. E no dia 15 vai estrear Doctor Death no Peacock. E essa série que acompanha o Christopher, que é um cirurgião, ele é bem sucedido. Mas aí algumas pessoas ao redor dele começam a estranhar muito. E quando os pacientes vão pra mesa dele de operação, começam a morrer ou ficar mutilados. E aí essa série parece ser bem sinistra, chega a dar um nervosismo, assim, de pensar nesse médico assassino. E no elenco tem o Joshua Jackson e o Alec Baldwin. E no dia 23 vai estrear Mestres do Universo, salvando Eternia, na Netflix. E essa aqui é uma série animada pra quem curte He-Man. Eu sempre fui fã de He-Man, de She-Ra. Então eu tô bem empolgada com essa nova produção. Nessa série de animação aqui, o Reino de Eternia tá ficando destruído. E Atila recebe a missão de encontrar a Espada do Poder pra impedir que o Universo inteiro chegue ao fim. Eu fiquei bem curiosa e com certeza eu vou assistir. E aí, pessoal? Dessas séries que eu trouxe aqui pra vocês nesse vídeo, quais que vocês se animaram mais? Comentem aqui embaixo pra eu saber. Deem um like aqui nesse vídeo. Vocês ajudam muito o canal dando esse like. e até a próxima!